Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim, gente, comigo está tudo bem. Vamos de receitinha hoje? Bolo de banana, gente, muito simples, fácil, muito rápido de fazer, tá? Ó, aqui tem três bananas, duas bananas cortadas, o açúcar, essas três bananas deixei reservada para colocar em cima do bolo, tá? Aqui é o óleo e os três ovos. Vamos colocar todos esses ingredientes no liquidificador, tá bom? Lembrando, gente, que eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo para você não perder nadinha dessa receita, que ficou muito gostoso, a massa ficou maravilhosa, tá? Para um café da tarde, para uma visita que chega, a criançada que está em casa, é muito bom, gente, tá bom? E então, é isso, gente. Então, convido você a ficar comigo até o final desse vídeo, vendo passo a passo dessa receita maravilhosa, tá bom, galerinha? Enquanto está batendo aqui, vou limpar aqui essa baguncinha e já volto. Já voltei, gente, a misturinha já batida, tá? Agora, eu vou colocar uma caixinha de creme de leite, gente, creme de leite é opcional, tá? Quem não quiser colocar, não precisa, pode substituir por leite, aí você coloca 200 ml de leite, tá bom? E é isso, agora, bati novamente e prontinho. Aqui, é a farinha de trigo já peneirada, tá? Olha, e agora, eu vou colocar essa misturinha aqui no bowl e vamos mexer, tá? Ó, você mexe com o fuê, com a colher de pau, com a espátula, o que você tiver em casa, gente. Mas não deixe de fazer essa receitinha que é top, show de bola, muito gostosão esse bolo, maravilhoso, tá? Ó, a massa fica bem consistente, não é massa líquida, ela fica tipo aquele pão, pão mole, sabe? Massa de pão mole, fica desse jeito, tá? Então, a massa fica, não fica aquela massa líquida, tá bom? E agora, vamos colocar um pouco, uma colher, aproximadamente, de fermento. E vamos mexer, vou deixar eu trocar aqui, como é pra a espátula, ó. E agora, vamos mexer aqui a farinha de trigo, desculpa, gente, o fermento, ó. Vamos mexer aqui o fermento pra agregar na nossa massa, que já tá pronto o bolo, gente. Não falei que é super fácil, prático e rápido? Ó, o bolo já está pronto. Mexer mais um pouco aqui. E vamos pegar a nossa assadeira, que já tá untada. Ó, gente, como a massa fica, tá? Tipo um chicletinho, assim, a massa, né? Mas fica super gostoso. Ó, aqui eu fariei com a canela em pó, tá? Mas também, quem não quiser, não precisa. Quem não gosta de canela, não precisa. Unta normal mesmo, com a margarina e a farinha de trigo, tá? É porque eu acho, assim, uma combinação perfeita. A canela em pó com a banana, né, gente? Fica muito gostoso. E agora, deixa eu arrumar aqui a nossa massa na assadeira. Deixando ela uniforme, bem certinha. Pra gente colocar as bananas, ó. As três bananas que estavam reservadas, eu cortei em tiras. E vamos colocar aqui no nosso bolo. Gente, confesso pra vocês que eu queria mais banana, né? Que eu queria um bolo com bastante banana. Mas, eu não tinha. Eu só tinha só essas três. Que eu tinha colocado duas no bolo. Tinha cinco. Duas no bolo. E deixei três reservadas. Mas, quem tiver mais banana em casa, coloca a quantidade que vocês achar melhor. Tá bom? Prontinho. Agora, eu vou levar ao forno. E depois, eu falo pra você o quanto que ficou no forno. Quanto tempo, tá? E agora, vamos fazer a nossa calda. Aqui, eu peguei uma xícara de açúcar. No fogo baixo. Quando levantar fervura. Agora, eu coloquei uma xícara de água. E vamos misturar aqui. Até dissolver essa casquinha aqui. Essa película de açúcar. Tá? Tem que deixar tudo bem derretido. Tá, gente? Ó. Vamos ficar mexendo aqui. Porque tem que ter cuidado pra calda não queimar. Né? Porque essa calda, se a gente não tiver cuidado, ficar mexendo no fogo baixo. Ela pode queimar muito rápido. Tá bom? Então, não é isso que a gente quer, né, gente? Vamos mexendo aqui. Prontinho. Olha. Fica desse jeito, ó. A nossa calda. Agora, acabei de tirar o nosso bolo do forno. O bolo está bem quente. E a calda também. E vamos colocar sobre o bolo. Ó. Vamos colocando. Tem que ser bem quente, gente. Porque se a gente deixar a calda esfriar, ela fica um pouco dura, né? Ela vai endurecendo. E então, não fica legal a gente colocar em cima do bolo. Então, tem que ser a calda bem quente. Tá bom? Ó. Que delícia, gente. Tá um cheiro aqui incrível. E agora, galera, eu vou deixar esfriar, tá bom? Terminando de colocar aqui a calda. Vou deixar esfriar. Daqui a pouco, vamos partir esse bolo aqui e ver como ficou. Tá bom, galerinha? Daqui a pouco eu volto pra gente cortar o bolo, tá? Prontinho, gente. Bolo já morno. Não tá totalmente frio. E o melhor, gente, dessa calda é que o bolo embaixo, ele fica bem úmido, sabe? Fica bem gostosão. O bolo fica maravilhoso. Então, é isso, gente. Vamos ver agora como ficou essa massa. Ó. Prontinho. Agora, vamos. Vou mostrar pra vocês bem de pertinho como ficou essa belezura. Ó, gente. Nossa. Uau. Tá tão fofinho que ele afundou. Olha. Ó a massa desse bolo, galerinha. Que delícia. Ó. Muito bom. Muito fofinho. Hum, gente. No café da tarde. Gente, quem quer tomar café comigo? Vem, galerinha, tomar um cafezinho. Vem. Ó, gente. Aqui, ó. A canela. E aqui, ó. Tá bem úmido o bolo. Tá vendo? Bem gostosão mesmo, gente. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só. Embaixo aqui, tá vendo? Ficou muito gostoso. Ó. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Hum, cheiro. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. E tchau. Tchau. E tchau. Tchau, tchau.